O novo secretário do meio ambiente tomou posse. Ricardo Salles foi oficializado em cerimônia e vai buscar o equilíbrio entre a agricultura e o meio ambiente. E na cerimônia o governador Geraldo Alckmin destacou a importância dos trabalhos da secretaria. Mas hoje em São Paulo o maior, melhor sistema de abastecimento de água e preparado para o futuro das mudanças climáticas.